Aviva Aviva Tua obra Viva Aviva Tua igreja Viva Derrama Tua glória Aviva Senhor Aviva Tua obra Aviva Tua igreja Viva Aviva Tua obra Viva Derrama Tua glória Aviva Senhor Aviva Tua obra Abacuque sabia que o povo de Deus Havia pecado Ouviu a voz do Senhor naquele momento Então temeu Pediu que Deus aparecesse no meio do povo Manifestando sua glória Somente assim haveria Verdadeira comunhão Pediu a Deus misericórdia nos tempos difíceis Pois sem misericórdia todo aquele povo ia perecer Nos dias de hoje Nos dias de hoje não é diferente Os alicerces da igreja sendo abalados O pecado invadindo tantos corações Clamamos por avivamento Aviva 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 Tua obra Aviva Aviva Tua igreja Aviva Derrama Tua glória Aviva Aviva Tua obra Aviva Aviva Tua obra Aviva Aviva Tua igreja Aviva Derrama Tua glória Aviva Aviva Transforma Renova Liberta Restaura Traz de volta tudo aquilo que perdeu Ouve Senhor O nosso clamor Derrama Tua glória Assim como Abacuque fez o adeus Por avivamento É tempo de buscar a face de Deus Pra que o verdadeiro avivamento aconteça em nossos dias Batiza com o Espírito e traz a salvação Verdadeiro avivamento misturado com o som Opera com o poder Estamos hoje aqui Queremos, precisamos Aqui te sentir Começa primeiro em mim Abre o céu Abre o céu Manifesta aqui O Teu novo clama e glória Busca e chora Por avivamento Aviva 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 Tua obra Viva Aviva Tua igreja Viva Derrama Tua glória Aviva Senhor Aviva Tua obra Viva Aviva Tua obra Aviva 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 Tua igreja Viva Aviva Aviva Tua obra Aviva Aviva Tua obra Aviva Aviva Tua obra Aviva Tua igreja Aviva Derrama Tua glória Aviva Aviva Tua obra Ah, ah, ah